Limite 40 km por hora Salve, salve galerinha, beleza? Tão testando aqui o GPS do meu amigo Carlão Lá de São João da Boa Vista Já tem ele faz tempo aí, um ano já Vou mostrar ele funcionando aí, ó É sensacional, viu gente? Sensacional Tão passando aqui em Teófilo Otone Minas Gerais, hoje dia 8 do 10 São 10 horas da manhã O GPS é espetacular, nossa ele avisa tudo Lombada Pare de perder seu tempo, pare de levar multa Pare de se perder, liga lá pro Carlão Carlão atualiza o GPS Ele vende, ele faz boleto Ele faz no boleto, faz no mercado pago Manda pelo SEDEX A vida até é alombada, gente Isso é um espetacular Carlão pega galinha, pega leitão Pega até qualquer coisa lá, ó Liga lá, vou deixar o telefone pra vocês aí embaixo aí na descrição do vídeo Deixa eu dar uma escurecidinha aqui que tá muito claro Só pra vocês verem um pouquinho aí, ó Tô segurando com a mão, não tá fixo aqui o negócio Ele mostra o tempo de percurso, distância que falta O horário que você vai chegar Você configura ele aí pra tamanho do teu caminhão, altura, peso, comprimento, a carga que você vai levar Em 160 metros, radar fixo, limite 40 km por hora Não precisa de internet, você trabalha com ele offline Você não precisa usar a internet pra trabalhar com ele, ó Diz tudo, tá muito atualizado O Carlão é o cara que mais entende de GPS aí no Brasil Ele tem um canal aí no YouTube, chama-se Mundo GPS Em 10 metros, radar fixo, limite 40 km, 200 metros, radar fixo, limite 40 km por hora Aí, ó, eita que maravilha, hein O Carlão entende pra caramba de GPS Ele vende só o cartão também Esse GPS é próprio pra caminhão, viu gente Mas você pode configurar ele aí pra táxi, pra van, pra ônibus, pra qualquer coisa Você trabalha com ele offline Em 10 metros, radar fixo, com 40 metros, radar fixo, limite 40 km por hora Olha aí, ó Ele avisa o cruzamento, mostra as ruas, olha aí, ó Onde você não pode entrar, virar a direita, virar a esquerda Maravilha, o GPS aí é um dos mais atualizados que tem no Brasil, hein Em 10 metros, quebra-molas, limite 20 km por hora O Carlão também faz atualização do seu GPS via remoto, viu Se você tiver um computador, ele instala um programinha lá Que ele entra no seu computador e consegue arrumar o seu cartão e instalar o programa Em 10 metros, radar fixo, limite 40 km por hora A vantagem desse GPS, para os outros GPS, para a gente trabalhar no caminhão É que ele, você pode programar ele, o tamanho do caminhão, quantos eixos É, que ele vai te levar na rota mais precisa Em 10 metros, radar fixo, limite 40 km por hora Em 10 metros, quebra-molas, limite 20 km por hora Eu uso, a Sheila usa, o Kiko Monese usa Todo mundo tá usando aí, o Corujinha, se não me engano, também tem um Outros youtubers aí que fazem vídeo Cara, é muito massa Ele é um dos GPS mais atualizados que tem aí no país O Carlão entende pra caramba de GPS Ele que programa, ele que faz sistema pra pesado Os metros quebra-molas Eu recomendo, viu E outra coisa, um detalhe muito importante O Carlão, ele dá assistência permanente pra você Depois que você comprar o aparelho Esse aparelho aí, ele tem televisão, tem rádio Ele guarda fotos, você pode pôr vídeo nele E ele trabalha com sistema aí também de megahertz É que ele mostra o trânsito aí Se você quer saber como é que tá o trânsito Isso tudo offline Porque ele usa a frequência de rádio, né Pra saber como é que tá o trânsito Cara, é um dos GPS mais bem completos que eu já vi, viu Pra caminhão Você programa E além do mais, você tem uma companheira, né Que fica conversando com você o tempo todo Na estrada Falando, conversando Você não fica tão sozinha, né Liga lá pro Carlão Eu vou deixar o telefone dele aí Na descrição do vídeo E vai lá no canal dele também Mundo GPS Ele envia pelo SEDEC Chega rapidinho Já vendeu vários Aí ele tem uma loja Avisa tudo de quebra-mola De lombada, radar Se você tiver o caminhão aí Que ele tá com altura Cumprimento Ele vai te levar só pela rota Onde você vai passar, viu E aqui eu acho que eu já Vamos ver o que que dá aqui Que esse cara ele tá fazendo Meu caminhão muito comprido Tá estacionando ali Ele avisa até se tem moça Pedindo carona ali Tá pedindo a carona Viu? É, GPS aí É só um ouro Olha pra vocês Que maravilha Avisa radar Lombada Escola Hospital Posto Ele avisa tudo É um GPS bem completo Gente O diferencial dele aí É que ele Você pode programar ele Pra Pra pesados aí Tipo de carga Se você tá levando Combustível Se você tá levando É, inflamável Ele vai te levar Só pelas rotas Onde passa esse tipo de veículo É, altura Se você trabalha com Segonha Ou trabalha com veículo É, nove eixo Bitrem Rodotrem Você tem essa vantagem Mostra todas as ruas Ele interage Dá o tempo Se você trabalha com Carga horário Aí tipo que nem Você precisa Parar a cada Meia Quatro horas Meia hora Ele te avisa Ele dá um alarme Ele avisa Ele avisa O horário que você tem Que trocar de motorista O horário que você tem Que parar As paradas Que você faz na estrada Ele é muito interativo Ele se dá um E outra coisa O mais importante São os mapas Atualizados Tem muito GPS por aí Mas tem mapas Que são aí De 2014 2015 Então já mudou Muita coisa No trânsito E o Carlão Ele tem os mapas Mais atualizados Os mapas Mais Com todos os points Tudo bem atualizado Eu recomendo Ele entrega É uma pessoa honesta Certinha E vai lá Vai lá no canal dele Dá uma olhada Dá uma especulada Vê se você vê lá O que ele explica Ele entrega Para todo o Brasil É um preço justo Ele manda Só o cartão Também Se você já tem Se você já tem Um GPS Ele te envia Só o cartão Daí você só Tira o teu cartão Antigo E põe o cartão novo Com programa Para pesados E é show de bola Eu recomendo É uma pessoa Totalmente honesta Eu Não precisa ter medo Toda forma de pagamento Toda forma de pagamento Que você fizer Para ele Não precisa ter medo Com cartão de crédito Boleto Mercado pago Liga lá para ele Manda uma mensagem No whatsapp dele Eu vou deixar o telefone Não me pergunte Como que funciona Como que é Porque A loja é dele Liga lá para ele Pede todas as informações Para ele Vários amigos meus Já adquiriram O GPS O Carlão Lá de São João da Boa Vista No estado De São Paulo Lá no interior Passava muito por ali Quando ia lá Para a Poça de Calda Ali perde Aguaí Perde Águas Claras Ó É muito Muito bacana Ele é funcional Para caramba Te avisa das multas Te avisa de radar Te avisa Eu acho espetacular Esse GPS Não é porque Estou fazendo uma propaganda Para o Carlão Mas ele é muito funcional Dá o tempo Que resta ali No cantinho da tela O horário Que você vai chegar A previsão Avisas parada Você pode mudar De rota Pode acrescentar Alguma parada Você vai ter Uma estatística Bem bacana Da sua vida